Olá, meus amigos, deputado federal, capitão Guilherme Lerrit. Hoje é dia 29 de abril, são 17 horas e 30 minutos, e eu estou aqui na Câmara dos Deputados para anunciar que eu protocolei mais um projeto de lei com ênfase na Segurança Pública, o PL 2582 de 2019. Com esse projeto de lei, nós estamos alterando o artigo 147 do Código Penal brasileiro, que trata sobre o crime de ameaça. Como é hoje? O artigo 147 diz o seguinte, Ameaçar alguém por palavras, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar em mal, injusto ou grave, pena, detenção de um a seis meses ou multa. Nós estamos criando qualificadoras para o crime de ameaça. Caso a pessoa ameace com armas impróprias ou armas próprias. O que são armas impróprias? Uma faca, um pedaço de pau, uma garrafa quebrada, enfim. Para esses casos, na ameaça com armas impróprias, nós estamos colocando duas qualificadoras, então. A primeira, com armas impróprias. Se a ameaça de causar mal, injusto ou grave, for praticar com emprego de armas impróprias, pena, detenção de seis meses a dois anos. E no segundo ponto, se a ameaça de causar mal, injusto ou grave, for aplicada com emprego de arma de fogo, pena, detenção de um a três anos, além da pena correspondente, a eventual posse ou porte ilegal de arma de fogo. Por quê? Para haver uma diferenciação. Exemplo, uma pessoa chega e põe o dedo na cara, hoje em dia, como é hoje, põe o dedo na cara e fala, olha, eu vou te matar. E vem um cara com um fuzil e coloca a arma na cabeça da vítima e fala, eu vou te matar. O Estado hoje trata essas duas ameaças da mesma maneira, com uma pena irrisória de detenção de um a seis meses. Nós estamos criando duas qualificadoras, uma com arma, ameaça com armas impróprias, aplicando a pena de seis meses a dois anos ou, com arma de fogo, aplicando a pena de um a três anos de detenção. Ok? Então, hoje, 29 de abril, apresentei e protocolei o PL 2582 de 2019. Forte abraço, deputado federal, capitão Derrete. E aí E aí E aí